O Rio de Janeiro, meus caros, certamente não é para amadores. Essa frase é clássica, mas ela ilustra muito bem a situação do meu estado onde eu moro. Aqui, cara, você vai ter de tudo, mano. Desde tráfico, desde milícia, pivete fazendo arrastão em Copacabana, assaltando uma armada, assalto dentro de ônibus. E, velho, quando você tem, por exemplo, a situação polícia ineficiente, justiça que não existe, estado omisso, não tem como evitar, sabe? Onde não há justiça e só tem violência, a população acaba por ter que se unir e tomar as regras da situação. Concordo? Discordo? Vamos discutir sobre isso aqui, tá? Eu vou trazer uns vídeos e a gente vai discutir essa situação dos playboys de Copacabana e essa questão da justiça com as próprias mãos a partir do contexto geral, meus caros. Vamos embora. Tudo começou, cara, essa semana e essa semana passada por esse acontecimento aí, ó. Tudo começou com esse vídeo aí, cara. Olha lá, a mulher tá caminhando sozinha e os moleques já chegaram. Já chegaram já pra levar as coisas dela. Ela tenta fugir e não tem. Os carros não vão parar, ninguém vai ajudar, é isso. Lá no final, ó lá, o coroa vindo, ó lá. Ele tentou ajudar. Aí os moleques já partem pra agressão, entendeu? Olha lá, agora já era, mano. Os moleques chegam pra... Sem pena, os moleques chegam pra quebrar. Olha lá, largou um socão no coroa, o coroa caiu de desmaiado, mano. Aí já aproveita, já leva a carteira, telefone celular. É isso, né? É uma selva urbana, sabe? Aí saiu o cara do... Acho que do estabelecimento, ó. Com um cabo de... Um cabo de... Um rodo, né? Na mão. Tá de brincadeira, mano. Aí já chega o outro também com a vassoura na mão. Cara, vai fazer o que com esse cabo de vassoura na mão, mano? A cabeçada de pivete. E o coroa ficou, sabe? Com um roxo enorme no olho, mano, sabe? Deu entrevista e tudo mais. Agora vamos pro segundo vídeo. Já que essa questão do assalto, né? Tá vendo o que os moleques falam, cara? Brutalidade mesmo, é quebrador de cara. São esses moleques que entram, às vezes, nos ônibus pra poder assaltar, cara. Fazer assalto coletivo. E eles, às vezes, caras mais velhos. E, mano, é loucura, tá? Eu vou comentar sobre isso quando a gente terminar de mostrar os vídeos. Olha isso aqui agora, mano. Olha a situação de Copacabana. Olha isso. A cabeçada de pivete, mano. Meu Deus, cara. Olha só. Olha esse ônibus, mano. Como é que ele chega? O 474. Eu vejo muitos ônibus no Rio, cara. Isso aí é o quê? É os moleques indo pra praia, sabe? Pra ir algum evento, sei lá. Olha isso, mano. Mano, você tá de brincadeira, cara. Aí você paga uma passagem super cara, né? Pra um transporte precário, que não tem ar-condicionado. Mano, olha a cabeçada de moleque, mano. Isso aí tudo, sabe? Vem da periferia pra Copacabana, sabe? Eles pulam roleta, depredam o ônibus. Olha isso, mano. No teto, cara. Sabe de brincadeira, mano. Mano, tem criança no meio. Sabe de brincadeira, mano. Criança, cara. Lá, bebê de colo, mano. É loucura, cara. Isso aí, imagina. Imagina você, meu querido, pagar, tipo, casa de milhão pra morar em Copacabana pra ter esse tipo de problema. Pra ter esse tipo de situação, sabe? É arrastão. É trombadinha, batendo em idoso na rua pra poder roubar. Tipo, mulher que tem telefone celular com revólver pra poder roubar telefone celular, mano. E agredir passageiro que tá dentro do coletivo. Dito isso, cara. A coisa começa. Olha só o que o nosso brother aqui fala no vídeo, cara. Rapaziada de Copacabana. Qual vai ser? Vamos deixar os caras fazerem o que querem aqui no nosso bairro mesmo? Cadê a nossa rapaziada de 2015 que botou esses caras tudo pra correr? E aí? Vai esperar ser o nosso pai, o nosso avô, o teu pai, alguém da tua família? Tomar um soco na cara e ficar por isso mesmo? Ninguém fazer nada? Ah, William, deixa a polícia fazer. A polícia não pode fazer nada, hein? Não pode fazer nada. Prende e solta. A gente sabe como é que funciona o nosso país aí. E aí? Não tem polícia, não tem nada, não tem viatura. Chega, rapaziada. Não dá mais não, hein? Papel é um só. A gente tem que aprender de outra forma. Copacabana não é lá. Complicado, mano. Agora, por fim, olha o resultado disso aqui. Do que ele acabou de falar. Só vai pegar. Isso aqui se dói. Só, na sul, só tem pregói. Primeira na praia, isso aqui te dói. Só, na sul, só tem pregói. Ai, tudo pra pegar os ladrãozinhos, mano. Caralho. Pegaram os moleques aqui e meteram no pau, mano. Agora, estão atrás dos outros. Olha lá. Olha os malucos de pedido. Mas o nego na rua tá metendo pau. De pedaço de pau na mão, mano. Bastão. É, esse aqui já foi. Cara, mano, loucura, rapaziada. Loucura, mano. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui, tá? Eu vou falar com vocês, cara, da perspectiva de quem mora no Rio de Janeiro. Não, eu não moro em Copacabana. Eu não moro na Zona Sul. Eu moro na região metropolitana, cara. O meu quintal de casa é São Gonçalo e Niterói. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que Niterói é uma cidade super sossegada. Tem os seus problemas sociais? Tem os seus problemas sociais. Tem em algum lugar pivete? Tem. Tem favela em Copacabana, assim como tem Niterói e São Gonçalo. Mano, o Rio de Janeiro tem favela em todos os lugares. Eu acho que não existe um bairro ou uma cidade no estado do Rio de Janeiro que não exista, sabe, tráfico ou favela ou alguma coisa assim perto, sabe? Não existe, mano. Não existe. O Rio de Janeiro é tomado desse tipo de coisa. E milícia também, enfim, cara. Olha só. Eu já fui assaltado a caminho da casa da minha namorada da época. Saindo da academia à noite. Pra vocês terem uma ideia, eu fui assaltado. Eu não precisei nem sair da bicicleta, irmão. Tava pedalando. Eu vacilei, deixei meu telefone no bolso, né? Pra um telefone... Mano, acho que era Alcatel com a tela toda trincada, mano. Tudo fugido do telefone solar. Da bicicleta mesmo eu já puxei e já entreguei. Porque eu vi o câmbio da pistola. Eu não vou ficar de brincadeira de me negar. Telefone solar, né? Mas a minha mãe, cara, muito recentemente passou por esse tipo de situação. Ela pega aqui em São Gonçalo um ônibus da linha Empresa Fagundes, que liga Alcântara até ali, sabe, Presidente Vargas. No caso, ela pega pra Botafogo. Minha mãe trabalha de doméstica, tá ligado? A gente vê de baixo. Constantemente esse ônibus que ela pega tem sofrido de assalto. Ônibus grande, porra, bonito pra cacete o ônibus, mano. Confortável, novinho, sabe? Super macio, gostoso de andar. Mas os moleques aproveitam que a janela é fechada, às vezes fica meio escuro de madrugada. Os moleques assaltam. E isso aconteceu com ela duas vezes consecutivas no espaço de duas semanas. Aparentemente uma diminuída, porque nunca mais aconteceu com ela. Ela passou a pegar o ônibus velho, que é tudo aberto, tudo claro, mas que é tudo desconfortável, aqueles ônibus antigos. Pra poder tentar evitar, porque esse ninguém tava assaltando, porque é tudo muito claro, dá pra ver do lado de fora. Sabe, tu paga uma passagem super cara pra ir pro Rio, mano. E você enfrenta esse tipo de coisa. Ela me disse, ah, cara, teve um cara que não quis dar o telefone solar, tomou tapa na cara, foi moleque de culacha. Eles entram armados. Rende motorista. Parou no ponto, irmão, os caras já entram de bicho. Imagina você, cara, você passar por esse tipo de estresse e trauma. De você, sabe, ver os caras entrando no ônibus, mano. Tá ameaçada, atira em você, sabe, botar o... Mano, eles tocam o terror, cara. Eles tocam o terror. Esse negócio de arrastão em Copacabana, de assalto a pedestre, isso aí não é de agora. Vocês vão ver vídeo antigo dos anos 90, 80 já tem esse tipo de coisa, cara. Tanto é que eu lembro que tem aquele vídeo, né, clássico, em Copacabana. Isso eu acho que é dos anos 90, o final dos anos 80, eu acho que é 90. Da população putaça na praia, sabe, pessoal revoltado porque divide a praia com custe pobre, né, pessoal que vem da região periférica. Eu venho à praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saiam as pessoas completamente horríveis dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Não sou contra a pobre nem nada. Agora eu venho pra Praia do Pepe porque eu tô aqui, eu tô junto dos meus, pô. Cobrar a entrada. Tem que cobrar a entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada dependendo do lugar, porque Copacabana, Ipanema, tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana, Ipanema, é sujeira. Vê esse negócio de direto, tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação. E colocar na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha. Vai matar as pessoas, entendeu? De nojo. É um horror. Tá, agora conta essa questão da justiça com as próprias mãos, mano. É complicado demais, mano, porque é crime. Essa questão de você fazer justiça com as próprias mãos. E aqui a gente tem uns problemas pra gente pontuar. Por um lado, não tem polícia. Eles colocam uma viatura aqui, outra colar. Mas vocês veem que não coíbe a chegada de pivete pra roubar na praia de Copacabana. Assim como em qualquer outro lugar. Leblon, Ipanema, enfim. Se não tem polícia, não tem segurança. E se a população espera essa justiça que não chega, essa proteção que não chega, a coisa vai continuar seguindo o mesmo ritmo de não acontecer nada pra proteger a população. Cara, o pessoal mora na classe A, paga milhão pra morar ali e tem esse tipo de problema, sabe? É como falou o Ricardo Tomé, o camarada Ricardo. Ele falou, cara, tu paga milhão no Rio de Janeiro pra ter os mesmos problemas de quem mora lá na Baixada Fluminense, de quem mora em São Gonçalo, em Terói, sabe? Região Metropolitana, classe mais baixa. Que adianta tu pagar milhão, cara? Então aí você tem esse problema, não tem polícia, não tem... Aí você vai e fala, ah, vamos então a população mesmo fazer alguma coisa. Aí tem um problema, porque pra se cometer uma injustiça é um pulo, tá? Eu tava vendo ontem na TV um cara vendedor de bala, eu acho que ele foi vender bala num restaurante e apanhou do garçom ou de segurança, sei lá. Foi com o cara todo inchado. O bandido, ele tem cara, né? O assaltante de carteira, de telefone celular, ele tem uma cara. Ele é periférico, ele é magro, ele anda de chinelo e bermuda, com a camisa no ombro ou, sei lá, a camisa do Flamengo, de repente. E você conhece a cara do marginal. Só tem um pequeno problema. Muito moleque que não é marginal tem a mesma cara. Você imagina só os caras, mano, o jiu-jiteiro, sabe? O porrador, arte marcial, o black belt, mano. Pega um moleque por engano, sabe? Só porque ele tem cara de batador de carteira. Te mata o moleque, mano. Entendeu? Então, é complicado, cara. É complicado porque você tem que entender toda a dinâmica da situação e os problemas. Por um lado, a população carente de proteção. Do outro lado, uma polícia fraca e um estado omisso, tá? Mas aí você tem essas possibilidades de acontecer isso e isso e aquilo. Os caras pegarem a gente inocente por acaso. Aí tem gente falando assim, ah, tem muito racista nesse meio que tá se valendo dessa brecha aí, dessa desculpa pra poder praticar racismo. Eu, sinceramente, não acho que seja esse o caso, porque arrastão, violência à mão armada, sabe? Na cidade, por trombadinha, existe já, ó, muito tempo. E essas coisas acontecem de tempos em tempos. Então, eu não acho mesmo que a desculpa seja praticar a violência contra o pobre periférico, entendeu? Ou o preto. Eu acho mesmo que a situação se trata mesmo, mesmo, de, cara, revolta. Entendeu? É, a população fala assim, cara, não tem mais o que fazer, mano. A polícia não vai vir aqui. Se a gente ficar de braços cruzados, não vai acontecer nada. Então, os caras tão se juntando, mano, pra poder tentar resolver a situação que o Estado não resolve. Eu não sou contra nem a favor. Eu só sou temeroso, tá? Da possibilidade dos caras que forem fazer justiça com as próprias mãos, mano. Nem aquela coisa. Ah, quem foi? Ah, foi aquele pivete ali. De repente, a mãe que era parecido. Entendeu? É tipo você acusar no Japão um cara de assalto. Tipo, ah, quem roubou aquele cara ali? Pô, os caras são todos parecidos, mano. O pobre periférico ali é parecido. Ele é preto, ele é magro, ele anda sem camisa. Chinelo Kenner, tá ligado? E é isso, mano. Ah, foi aquele moleque ali. Pega o moleque. Aí não foi o moleque. O moleque, na verdade, às vezes era filho do porteiro, mano. Tá ali, sabe, dando um rolê ali na aula de Copacabana. Dando um mergulho na praia, mano. Tomando água de coco. Apanha. E aí? Mas eu queria discutir isso com vocês, mano. O que vocês acham dessa situação aí dos justiceiros e tal? Vocês conhecem o Rio de Janeiro? Já vieram pro Rio de Janeiro? Mora no Rio de Janeiro? Qual é a tua opinião, mano? Vamos conversar. Fui.